Música Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá combateiros do canal Ate da Guerra. Na semana em que o canal completa 3 milhões de visualizações, nós resolvemos homenagear o nosso correspondente de guerra, o Ângelo Nicolás. Nós fizemos um apanhado das principais reportagens que ele fez até agora este ano. E a primeira delas foi no Camaleão, que é o Centro de Adestramento Almirante Marques de Leão, onde ele foi ver um treinamento de SEBINC, que é o combate a incêndio. Acompanhe com a gente, vocês vão gostar bastante. Bom dia amigos do canal Ate da Guerra, do GBN News. Estamos aqui no Centro de Adestramento Almirante Marques de Leão, onde são ministrados os cursos de CABE. Agora vocês vão ver o pessoal recebendo o briefing, tá? Do combate a incêndio, para se familiarizar com o equipamento. Saber o que vai efetivamente acontecer na sala onde eles vão combater o sinistro, entender toda a cinemática da operação. Acompanhe conosco. A dinâmica aqui do exercício. Estes aqui são os compartimentos. Estes aqui simulam uma coberta com beliches. Aqui simulam um C e C, onde tem repetidora de radar. Aqui simulam um escritório com computador. Do lado de cá simulam uma fada elétrica. Muito comum também na vida. Aqui simulam um forno de cozinha. Aqui simulam um console com computadores. Vamos, senhores. Vamos, senhores. e simula equipamentos eletrônicos e simula aqui um incêndio num fogão dentro de uma cozinha e aqui um incêndio em quadro elétrico que é bem comum é algo que tem de se ter bastante presteza porque você tem que saber utilizar qual tipo qual a classe de extintor correto para lidar com cada tipo de incêndio entendeu isso é o que o pessoal que está aprendendo aqui embaixo vocês podem ver eu só recebendo aqui o adestramento ali estão vários extintores e daqui a pouco a gente vai ver aqui as imagens com as cenas quentes aqui tá bom agora o nicolás fez uma gravação outdoor ele vai mostrar os simuladores externos tá que o pessoal faz para pagar incêndios maiores aí que simulam incêndio numa superestrutura praça de máquinas etc bom pessoal estamos aqui agora conhecendo os simuladores de cbink tá de controle incêndios esse aqui simula incêndio em praça de máquinas e dentro de compartimentos tá do navio daqui a pouco a gente vai acompanhar a simulação do adestramento de uma equipe tá ok está descendo aqui as escadas aqui ao fundo vocês vão ver aqui o simulador para incêndio aeronaves já já fixei aqui de helicóptero ok aqui como estava conversando aqui com o nosso contato aqui o capitão tenente luiz gabriel está aqui conosco vou até pedir para explicar um pouquinho breve brevemente para vocês aqui o que é o cbink é o cbink é o combate incêndio e nós ministramos aqui os cursos que capacitam nosso pessoal a fazer esse combate em tanto em navios quanto em aeronaves então aqui o nosso pessoal tá ali em breve se vão ver uma demonstração prática do nosso adestramento bom pessoal confira conosco aí essa demonstração confira aqui como é que é o procedimento e terói incêndio passe bravo na cozinha cabo leonard combateu ele realizou o procedimento agora faz o informe e começa a sucessão e terói incêndio passe charno no ccm cabo por gato combatendo aqui ó e terói incêndio passe charno no ccm cabo por gato combatendo e terói incêndio passe charno no ccm cabo por gato combatendo depois é dado combate após fazer o combate ele vai lá informa e terói incêndio acontece charno no ccm A outra equipe já vai se preparando E está aceso lá Em cima do Maracanã Onde a equipe vai fazer O controle do incêndio O pessoal está lá Realizando todo o procedimento Teste da pressão Da mangueira E Vamos começar O combate O pessoal fazendo aí O controle O controle Lança o controle E Presenciamos agora A extinção Completa do fogo A equipe agora recua Após controlar E Desliga Mangueira Um dos integrantes da equipe Confere A extinção do fogo Aqueles dois lá Pessoal São simuladores do Maracanã Também vai ser feito aqui Simulação de combate Aquele último lá atrás Depois a gente vai mostrar melhor Lá por baixo Ele está na frente do simulador de aeronave de asa fixa É o chamado Árvore de Natal Que simula Um incêndio Em vazamento de tubulações De combustíveis Linhas de combustível E gás Todos os simuladores aqui Eles usam o gás Para gerar o fogo Por questões ambientais Estão conferindo aí Todo o procedimento Rolando a mangueira Olá pessoal Estou aqui na minha barraca Dividindo com o sargento O patrocínio Bom pessoal O Nicolás não sabe Mas nós fizemos uma homenagem Para ele Eu condensei os principais eventos Que ele fez esse ano Recebimento de medalha Cobertura em operações de fuzileiros Eventos na base era de São Pedro Aldeia E a gente juntou tudo Para vocês darem uma olhada Para ver o que esse homem trabalha Gente, não é fácil não Vamos ver com a gente E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto